Pega o goleiro, o chute foi de muito longe. Mares, pode vir bola pra área. A defesa precisa urgentemente acertar esse posto. Que chance pro Mares! E ela entrou! Gol! Dois gols de vantagem, a vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada sim, garantida ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. Não dava pro goleiro, a bola entrou lá embaixo.